Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e sem fôlego por esse episódio. Hoje nós vamos ver por que você tem que ser evoluído para poder viver no topo do mundo. Até 1953, ninguém tinha pisado no Pico do Everest, porque é um dos ambientes mais extremos da Terra. Durante a década de 50 toda, 6 pessoas conseguiram fazer isso. Na década de 90, foram mais de 880. E nos anos 2000, quando ainda se contava, chegamos a mais de 300 por ano. De um ponto extremo só acessível para quem carregava muito equipamento, o Everest virou um ponto turístico com televisão no acampamento e filas para subir. E isso só é possível porque os turistas são ajudados pelos guias mais evoluídos do mundo, os Sherpas. Procure à vontade, você vai encontrar só uma espécie de animal complexo que conseguiu colonizar todos os continentes. O ser humano. Ok, talvez as baratas tenham vindo de carona. Mas nós somos os únicos que conseguiram ocupar tantos ambientes há milhares de anos. Tirando a Antártida, que começamos a visitar e poluir apenas recentemente. Resolvemos a falta de comida com caça e depois agricultura. Mudamos os ecossistemas com fogo. Demos um jeito na falta de água com canais e potes. E o frio com roupas, peles e fogo. Mas para um tipo de adaptação, não tem cultura, roupa ou fogo que resolva. A falta de oxigênio ou o ar rarefeito. Nos Andes, na Etiópia e no Tibete, em três situações diferentes encontramos um problema bastante sério. Montanhas que já explicamos como se formam. E uma quantidade de oxigênio de quase metade da que respiramos ao nível do mar. Não existe roupa ou técnica que alivie o ar rarefeito. A não ser o oxigênio engarrafado inventado há pouco mais de 100 anos. Os andinos, etíopes e tibetanos precisaram resolver o problema na marra, evoluindo. Como explicamos ainda no terceiro Nerdologia, sobre a zona da morte. Quando uma pessoa que não está adaptada enfrenta o ar rarefeito, os sintomas são bem rápidos. Dor de cabeça, náusea, falta de ar, cansaço e inchaço até dos pulmões e do cérebro. Ficamos ofegantes, nossos batimentos cardíacos disparam. E depois de algumas semanas, produzimos mais glóbulos vermelhos. As células que transportam oxigênio no sangue. O que resolve, em parte, o problema do ar rarefeito. Mas nos deixa com o sangue ainda mais espesso. O coração tem que trabalhar mais e com uma pressão mais alta. Mesmo assim, essas adaptações não fogem de Darwin. Com menos oxigênio, a gravidez fica muito mais complicada. Por mais que pensemos em evolução do mais forte, a evolução, na verdade, favorece quem mais se reproduz e deixa mais descendentes. Para pessoas normais, conforme vivemos em altitudes maiores, os bebês nascem com menos peso, além de maior mortalidade. Já os Sherpas não só têm gestações normais a mais de 4 mil metros, como têm menos problemas de pressão, nascimentos prematuros e mortalidade. Isso porque, embora não vivam só no Tibete, os Sherpas são descendentes diretos do povo tibetano. E por isso também herdaram genes para a sobrevivência em alturas dos nossos primos denisovanos, humanos extintos há milhares de anos. Eles literalmente evoluíram com habilidades para sobreviver em maiores altitudes. Até os iaques que eles criam para carregar peso, tirar pelos para roupa, leite para fazer o tradicional chá de manteiga, carne e até esterco que serve de combustível, têm adaptações genéticas para a falta de oxigênio em altitude. Andinos têm um sangue mais espesso e pagam o preço de viver nas alturas, pois podem ter problemas com altitude quando idosos, mas não os Sherpas. Ao invés de fazer mais células sanguíneas, eles circulam o oxigênio com mais eficiência. Têm um tórax maior e um pulmão que consegue passar mais oxigênio para o sangue, além de terem uma melhor circulação e manterem batimentos cardíacos mais altos do que nós. O que leva mais oxigênio para o cérebro e explica como os Sherpas podem continuar lúcidos em ambientes como a Zona da Morte, onde pobres humanos estão desmaiando. Isso faz todo o sentido biológico. Eles não precisam reduzir o metabolismo cerebral. Junto com a melhor circulação, têm menos fibras musculares em geral, mais fibras musculares lentas e mais vasos sanguíneos nos músculos. Ou seja, você nunca verá um Sherpa competindo com os islandeses gigantes do homem mais forte do mundo. Mas em compensação, conseguem carregar muito mais peso montanha acima, trabalhando com muito mais eficiência. Essa habilidade fez fama em 1953, quando Tenzin Norgay guiou um neozelandês até o topo. Por isso, os Sherpas são quem possibilita tantos montanhistas escalando o Everest todos os anos. Quem carrega toneladas de equipamento, monta os acampamentos e carrega o oxigênio que os mortais precisam pra chegar lá. Os montanhistas, que gastam dezenas de milhares de dólares com as escaladas, encontraram um povo nascido pra isso que trabalha por uma fração do preço. E os Sherpas, que ganham a vida com esse trabalho, assumem muito mais risco sem levar a fama. Sobem e atravessam perigos com a geleira Kumbo dezenas de vezes mais do que quem os contrata. Por isso, desde o Nerdologia Zona da Morte, 16 Sherpas morreram em 2014 em um avalanche, e pelo menos outros 10 morreram com o terremoto de 2015, que fecharam o Everest pra escalada pela primeira vez por dois anos seguidos. Povos como Sherpas realmente evoluíram pra viver onde vivem. E com o aquecimento global aumentando de gelo e avalanches nos Himalaias, e mais turistas tentando chegar no topo do mundo, estamos fazendo eles pagarem o nosso preço. Esse Nerdologia foi o oferecimento do Discovery, que vai estrear no dia 24 de abril o documentário Sherpas, a vida no Everest. Contando como é a vida e o trabalho desse povo nepalês que possibilita as expedições à montanha mais alta do mundo. O documentário irá mostrar o que aconteceu há dois anos na avalanche que vitimou 16 Sherpas. Poderíamos ver o antes e o depois de uma das piores avalanches registradas no Everest, que motivou também toda uma discussão sobre a indústria do alpinismo e mudou as condições de trabalho dos Sherpas. Os registros incluem os primeiros chamados de socorro e as reações das famílias de alguns dos trabalhadores que estavam na montanha. As tradições, crenças religiosas, os rituais, a vida e o luto dos nativos que saem das sombras das expedições e assumem o foco da história. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e assine o nosso canal para mais histórias de super-humanos. Como eu já li os comentários do episódio de teletransporte no nosso episódio anterior, eu vou aproveitar hoje para corrigir um comentário meu de vários episódios atrás. No episódio 80 de Game of Thrones eu falo que o inverno acontece no hemisfério que está mais distante do Sol. Só que não é o hemisfério mais distante. É o hemisfério que está mais inclinado em relação ao Sol e por isso recebe menos luz. E sobre esse episódio para quem se interessa por Everest eu recomendo demais o livro No Ar Rare Feito do John Krakauer que é um jornalista que estava lá em 96 e um desses desastres que acaba matando gente e que tem avalanche e outras coisas. O livro é muito bom escrito em primeira pessoa por ele que estava lá e é agoniante de ler. Para quem gosta dos livros que eu cito aqui e quer encontrar a bibliografia do que eu recomendo aqui no Nerdologia de verdade eu fiz uma lista no meu blog o Rainha Vermelha que vai estar no Saiba Mais do vídeo. É só clicar lá. Boa leitura e até a próxima quinta.